Olha o patinete, é filho de filhos, do velho que eu mando. Pode se tornar? É, pode se tornar. Márcio, pegue em maga. Sobido, domingo, carnaval. E agora a patinete do chão, 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 chão. E agora a patinete do chão, 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 Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?